Olá! Vídeo enviado por um inscrito Maurício. Já gostou? Inscreva-se! Olha como é bonito o voo dentro da cabine e perseguição entre duas aeronaves loucas. Vai apreciando as paisagens. Clica nos cards no canto superior e no final do vídeo. Assunto como dança de salão e quiseiro, como cuidar de pais idosos, drones e aeromodelismo e energia solar. Serão muitos pousos e decolagens arremetidas e curvas. E também o sol, muito bonito. Essa paisagem é do Cerrado de Brasília. E olha que sol bonito! Sol do final da tarde. E olha que estamos há mais 100 dias, sem chover. E ainda tem muitos pontos verdes. Apesar de muitos lugares estar com incêndio por baixa umidade, praticamente 10%. Olha a pista! Agora vamos fazer um pouso. Agora vamos trocar as baterias e decolar novamente. Olha que bonito o sol no final da tarde. Mais bonito seria se for o pó do sol. Olha a perseguição entre duas lunas. Como é bacana! Estamos sobrevoando agora sobre a pista. Pode perceber que hora a gente acelera e hora a gente desacelera para poder justamente acompanhar o outro aeronave. Agora vamos pousar novamente. A gente, assista também este vídeo não em 360. Veja também como cuidar dos pais do uso. E dança de salão e piseiro em Brasília. Quais são os vídeos que você gostaria de ver? Inscreva-se, dê joinha, compartilhe e comente. E envie seus vídeos para colaborar conosco. Obrigado!